Fala garotada, tudo tranquilo com vocês? Manos, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu tô mostrando pra vocês aqui uma gameplay em que meu ADC me abandonou e mesmo assim eu consegui bater nos caras, fazer o sarrafo e fazer a festa ali na dual lane sozinho, cara. Então foi um 2x1 aí praticamente, quase a partida toda, tá? E no final a gente tá tirando uma onda com os caras, meus queridos. Vocês vão gostar de mais dessa partida, não tem comentário porque eu acabei não gravando a tela do meu celular, não gravando minha voz, mas você pode tá olhando agora aí a gameplay completa e em breve nós teremos mais gameplay aqui no canal, tá? Inclusive dicas, deixe seus comentários aí embaixo pra me ajudar e também pra me dar dicas de quais conteúdos trazer do Rift. Sou novo do Rift, sou novo aqui no jogo, mas mesmo assim, é como eu sempre gosto de dizer, todo mundo sabe alguma coisa pra poder ensinar pros outros, né? Nem todo mundo sabe tão pouco que não pode ensinar, nem todo mundo sabe demais que não pode aprender, né, meus queridos? Então fiquem com o vídeo, aprecie o gameplay aí, fica até o final pra me ajudar também e é claro, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que gostam do game, tá? Tamo junto, um abraço e fiquem com essa gameplay. Fui! 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 O que é isso? 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 O que é isso?